Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayra, vou estar trabalhando o componente curricular de língua portuguesa para o primeiro ano. Acabaram as férias, crianças! Agora é hora de começar a estudar! Vamos nos preparar para este ano letivo que vai estar recheado de coisas novas. E para isso, precisamos ver os objetivos que nós temos preparados para a nossa aula de hoje. Acompanhe com a professora aqui na telinha. Ouvir atentamente a poesia declamada pela professora Reconhecer a temática da poesia trabalhada Identificar o som dos animais Perceber as rimas do poema São esses quatro objetivos, crianças, que nós vamos trabalhar hoje E ao final da aula nós vamos retomar esses objetivos para ver se a gente concluiu a nossa aula com sucesso Vamos começar então, crianças! Venham com a professora aqui na bancada Então, crianças! Vocês conhecem jardim? Vocês já viram algum jardim? Algum lugar cheio de flores, passarinhos e borboletas? Isto mesmo! Hoje a professora vai contar uma poesia para vocês que se chama Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles Quem já ouviu esta poesia em casa? Ou na escola? Com certeza a professora já contou E hoje eu vou contar esta poesia para vocês Prestem muita atenção nas rimas da poesia Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores Lavadeiras e passarinhos Ovos verdes e azuis no ninho Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era Uma estátua da primavera Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão! Gostaram, crianças, da poesia da Cecília Meirelles? Muito linda ela, né? Fala sobre os animais do jardim E também fala sobre leilão Vocês sabem o que é um leilão? Um leilão é onde as pessoas vão vender as coisas Ofertam dinheiro por algum objeto Ou alguma coisa assim bem significativa Quadros, joias Mas a Cecília Meirelles não estava ofertando isso Ela estava ofertando um jardim Será que a gente pode leiloar um jardim? Acho que não, né, crianças? Mas isso depende de cada um E nesse jardim que ela estava leiloando Existiam alguns animaizinhos Quem sabe me dizer quais eram os animaizinhos Que estavam neste jardim? Vou dar um tempinho para vocês pensarem E vocês vão me ajudar a lembrar Olha, estou ouvindo Alguém falou borboletas Isto mesmo Haviam borboletas no jardim Outro animalzinho que tinha no jardim Eram as lavadeiras Olhem lá na tela As lavadeiras Até a professora vai se aproximar aqui Para ficar mais fácil para vocês visualizarem As borboletas e as lavadeiras Com relação às lavadeiras Existem dois significados para essa palavra A palavra lavadeira significa Pessoa que lava roupa E este animalzinho também Que recebe este nome de lavadeira Mas o nome científico E o nome verdadeiro deste animalzinho É libélula Mas na poesia da Cecília Meireles Para ficar bem bonita e graciosa A poesia Cecília Meireles colocou lavadeiras Porque estes animaizinhos gostam muito de água Então ela colocou lavadeiras Vamos ver o próximo animalzinho Os passarinhos que estavam também Nos ninhos, né? Na poesia Quem é este animalzinho aqui, crianças? Isto mesmo O caracol também estava na poesia de Cecília Meireles Vamos ver o próximo animal Quem reconhece este animalzinho aqui? Ou já viu algum? É um lagarto Isto mesmo O lagarto também fazia parte da poesia da Cecília Meireles Vamos ver o próximo animal? Olha lá, crianças Quais animaizinhos são estes aqui? As formigas Ah, mas professora Na poesia não falava de formiga Falava sim Falava do formigueiro Quem que mora no formigueiro? As formigas Olha as formigas aqui, ó Andando no formigueiro Próximo animalzinho Ah, este animalzinho aqui vocês conhecem Quem é ele? O sapo Isto mesmo Onde que mora o sapo? No brejo Em lugares úmidos, né? Vamos ver o último animalzinho da poesia O grilo Esses animaizinhos todos aqui Estão na poesia da Cecília Meireles E para nós darmos continuidade na nossa atividade Vai ter uma brincadeira sobre os animais Que vai ser sobre o som dos animais Vocês sabiam que os animais também emitem som? Que eles também têm vozinhas? Eles também falam? Então agora nós vamos fazer esta brincadeira Do som dos animais Certo, crianças? Vamos começar? Olha lá Escuta Que animal é esse, crianças? É um pintinho Vamos ver se é um pintinho Olha lá Muito bem, crianças Vocês acertaram É um pintinho Vamos para o próximo animalzinho Escuta Escuta Que animal é esse, criançada? Eu estou ouvindo alguém me dizer Passarinho Será que é o passarinho? Olha lá, crianças É o passarinho Vamos ver o próximo animalzinho Ah, este animalzinho vocês têm na casa de vocês Vamos ver quem acertou Que falou o cachorro Olha o cachorro Viu que bonitinho? É importante cuidar dos animais, viu, crianças? Vamos para o próximo Que animal é esse, crianças? Será que é um gato? Vamos ver Olha, criançada É o gato Acertaram Vamos lá, crianças Ver o próximo animal Está difícil Já adivinharam, crianças? É o grilo Olha lá o grilo, criançada Vamos para mais um animal Que animal é esse, crianças? Vocês já identificaram o som? Será que é a vaca? Ou o boi? Vamos ver quem é A vaca Muito bem, crianças Vaca a gente pode ter em casa? Não Ele é um animal Doméstico Mas precisa viver em lugares grandes Eu não posso ter uma vaca dentro de casa, né? Posso ter Lá no sítio Na chácara Mas dentro da casa Eu não posso ter Vamos para o próximo animal Que animalzinho é esse, crianças? Está difícil esse também, né? Agora ficou mais fácil Será que é o sapo? Vamos ver se é o sapo? Olha o sapo, crianças Estava no brejo Cantando Bem faceiro Vamos ver o próximo animal Que animalzinho é esse, crianças? Que vocês estão ouvindo? A galinha? Vamos ver se é a galinha, criançada É a galinha Este animal a gente pode ter em casa? Pode No quintal, né? A gente pode ter Mas não pode ter dentro de casa Próximo animal Que animal é este? Até eu me assustei agora Ai, eu ouvi alguém dizer peru Será que é o peru? Olha que é o peru mesmo, crianças Olha como ele tem as penas do rabo Ele é bem diferente da galinha, né? Vamos para a frente Vamos ver o outro animal Que animal é esse, crianças? Alguém me disse porco Será que é o porco? Vamos ver É o porco Acertaram É o porquinho Vamos para o próximo animal Ah, este está fácil, crianças Que animal é este, será? Alguém falou cavalo Vamos ver se é o cavalo É o cavalo Este animal é um animal doméstico? É um animal doméstico Posso ter dentro de casa? Não Posso ter na chácara Num sítio Num espaço grande Por ele ser um animal grande É o cavalo E ele é um meio de transporte também Vamos para o próximo animalzinho Eu acho que acredito que seja o último animal Ah, este está um pouquinho difícil Mas eu acho Eu vou tentar adivinhar Será que é o burro? Olha lá É o burro, crianças Muito bem Esses são os sons dos animais Que vocês ouviram Agora vamos com a professora lá na bancada Para nós relembrarmos sobre esses animais Que a gente falou E ouviu o som deles Então nós ouvimos o som de vários animais Lá na tela Certo, crianças? Então, qual é este animal aqui? Vamos lá Olha aqui com a professora É a vaca Vamos contar quantas vezes a gente abre a boquinha Para falar a palavra vaca Duas vezes a gente abre a boca Para falar vaca Próximo animalzinho Olhem aqui Bem pertinho Que animalzinho é este, crianças? O burro Agora com a professora Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca Para falar a palavra burro Burro Duas vezes Vamos para o próximo animal Quem é este animalzinho, crianças? O gato Agora nós vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para falar Gato Duas vezes O próximo animal É o peru Vamos contar quantas vezes a gente vai abrir a boca para falar peru Peru Duas vezes Próximo animal Quem é este aqui, crianças? O porco Quantas vezes será que a gente abre a boca para falar a palavra porco? Vamos contar com a professora Dedinho preparado Porco Duas vezes Vamos para o próximo animalzinho Quem é esta aqui? A galinha Isto mesmo Agora, junto com a professora Vamos contar quantas vezes a gente abre a boquinha para falar a palavra galinha Galinha Três vezes Vamos para o próximo animal Quem é este animalzinho aqui, crianças? É o passarinho Certo? Vamos contar quantas vezes a gente abre a boca para falar passarinho? Passarinho Quatro vezes Próximo animalzinho Próximo animalzinho Quem é este aqui, crianças? O cavalo Agora vamos novamente contar os dedinhos quantas vezes a gente vai abrir a boca para falar a palavra cavalo Cavalo Três vezes Este animalzinho aqui, crianças? Quem é ele? O grilo Contando nos dedinhos quantas vezes a gente fala a palavra grilo Grilo Duas vezes Estamos quase acabando os nossos animais Olha o próximo animalzinho Quem é ele? O pintinho Vamos contar agora quantas vezes a gente abre a boca para falar pintinho Pintinho Três vezes Está acabando os nossos animais Este aqui quem é, crianças? O sapo Vamos contar também Sapo Duas vezes E o último animalzinho aqui, crianças? Quem é ele? O cachorro Vamos contar quantas vezes? Cachorro Muito bem, crianças Agora aqui na mesa vamos relembrar o nome desses animais Para ficar bem gravado na nossa cabecinha Junto com a professora Vaca Porco Grilo Burro Galinha Pintinho Gato Passarinho Sapo Peru Cavalo Cachorro Muito bem, crianças Parabéns Agora para a nossa próxima atividade Vamos com a professora na tela Para esta atividade especial Eu vou convidar a professora Carol Que é minha convidada durante a semana para o jogo das rimas Ela vai fazer essa brincadeira com vocês Mas não saiam da telinha Porque eu volto depois para nós finalizarmos a nossa aula Olá, crianças Tudo bem com vocês? Que saudades que a prof. Carol estava dessas aulas Então, eu vi que a professora Mayra contou para vocês a poesia Leilão de Jardim da Cecília Meirelles Vocês gostaram dessa poesia? Eu vim aqui hoje para mostrar para vocês o seguinte Ela falou que nesse poema existem algumas rimas, certo? O que são rimas? São palavras que têm a terminação parecida, né? Iguais que as palavras ficam parecidas com a terminação parecida Então, por exemplo Lá no poema, a prof. Mayra contou uma parte que dizia assim Quem me compra este jardim com flores? Borboletas de muitas cores Vamos procurar as cores aqui Aqui Flores e cores Olha só Estão vendo lá? Flores e cores são duas palavras que têm a terminação igual Então, elas rimam Vou colocar aqui do ladinho Porque tem mais palavras que rimam lá no poema Ela também contou da parte que fala assim Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? As palavras caracol e sol Também têm a terminação igual Então, elas rimam Não é mesmo? Caracol e sol E tem mais duas palavrinhas lá Que a prof. Carol trouxe aqui a imagem para vocês verem Quem me compra este formigueiro? E esse sapo que é jardineiro As duas palavrinhas terminam em eiro Então, elas também rimam Viram só que interessante, que legal? O que são palavras que fazem rimas? São palavras que têm a mesma terminação Então, hoje eu trouxe aqui para vocês este jogo O nome dele é Rima com o quê? Vamos ver como que ele é? Olha só É um jogo cheio de cartinhas Eu vou colocar elas aqui na mesa para vocês verem Muitas cartinhas, muitas figuras E como será a prof. Carol que a gente joga este joguinho? Eu vou contar para vocês o que a gente vai ter que achar aqui Então, aqui nós temos várias palavrinhas Nós temos aqui Violão, pirulito, peteca, leão, rato, geladeira Barata, pente, pato, caracol, panela, cadeira Janela, boneca, sol, mosquito, gravata e dente Nossa, quantas palavras, prof. Carol E agora, então, nós vamos pegar uma delas aqui A peteca, por exemplo Estão vendo lá? Está mostrando a palavrinha? Peteca Isso Olha lá a peteca Eu preciso procurar aqui nessas outras palavrinhas Qual rima com a palavra peteca? Por exemplo Será que pirulito rima com peteca? Ah, não Elas não terminam dessa maneira Da mesma maneira Uma termina com cá E a outra termina com ito Então, vamos ver lá Peteca rima com boneca Ah, agora ficou bem mais parecido Boneca e peteca Muito bem Então, vamos procurar aqui a palavrinha dente Dente Com qual outra palavrinha que ela vai rimar? Com violão? Dente e violão não dá certo Com geladeira? Dente, geladeira Hum, não ficou legal Dente rima com pente Olha só Dente, pente Muito bem Mais uma Ah, lá no poeminha tinha essa palavrinha sol E lá no poema sol rimava com caracol Olha que legal Nós achamos mais duas palavrinhas que rimam Caracol e sol Vou colocar aqui do ladinho Lembram que eu falei do violão? Violão Tem uma terminação diferente Olha só Ão Ão Ah, olha só quem mais tem essa terminação Violão rima com leão Que legal São palavrinhas que terminam da mesma forma E o pirulito que a gente falou lá no comecinho do jogo Pirulito rima com barata? Rima com gravata? Não, pirulito ele rima com mosquito Tem a mesma terminação E eles rimaram São duas palavrinhas que também rimam Que legal E olha só Eu falei da barata com a gravata Achei mais dois paizinhos de palavrinhas que rimam Barata rima com gravata Elas terminam com ata Que joia Vamos para mais uma Ah, tem um bichinho aqui Olha só Ele é o rato O rato Ele vai rimar com a palavra pato Dois animaizinhos que terminam do mesmo jeitinho A mesma terminação Ato E a geladeira Agora eu tenho bem poucas Bem poucas imagens aqui Geladeira Será que geladeira rima com panela? Ficou estranho, né? Será que geladeira rima com cadeira? Ah, olha só Rimou Geladeira rima com cadeira Muito bem E agora ficaram só duas imagens aqui, pessoal Olha só Que imagens são essas? A panela Que rima com a janela E nós encontramos todas as rimas, todas as palavrinhas Elas estão aqui na mesa Vamos conferir? Vamos conferir? Olha só Nós encontramos Barata Que rima com gravata Mosquito Que rima com pirulito Leão Que rima com violão Caracol Caracol rima com sol E ela vir nos dar tchau E terminar a nossa aula de hoje Mas essa semana eu ainda volto a brincar com vocês Tá bom? Aí, crianças Vocês gostaram da brincadeira com a professora Carol? Foi bem legal a brincadeira das rimas, né? Agora vamos retomar os nossos objetivos Para ver se a gente atingiu Tudo que a gente programou para a aula de hoje Vamos ver lá Ouvir atentamente a poesia declamada pela professora Ouviram, né, crianças? Joia Reconhecer a temática da poesia trabalhada A temática da poesia da Cecília Meirelles Leilão de jardins Os animais do jardim Joia Identificar os sons dos animais Conseguiram identificar o som de todos aqueles animais? Certo, crianças? Joia Vamos ver o próximo objetivo? Perceber as rimas do poema Vocês perceberam as rimas do poema Que a professora Carol trabalhou com vocês na brincadeira? Joia Muito bem Mas antes de eu me despedir de vocês Vocês têm uma tarefinha para a nossa próxima aula Para a próxima aula Vocês vão precisar providenciar os seguintes materiais, crianças Uma folha de papel A4 do Chamex Sufite branco Ou o caderninho de desenho que vocês tenham em casa O material que vocês tiverem em casa, crianças Pode ser do ano passado também Não tem problema nenhum Papéis que tiverem em casa Papel de presente De revista Papel colorido Ganhou um presente no final do ano Pega aquele papel colorido lá Que é com esse que nós vamos trabalhar Uma tesoura sem ponta, crianças A cola E a canetinha Ou lápis de cor Todo esse material providenciado para a próxima aula Certo, criançadas? Que nós vamos ter uma surpresa na aula seguinte E por hoje é só Um beijo E tchau, tchau Vem aí Ciências Humanas Olá Primeiro ano Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Ai, que gostoso A professora está vindo, né? A professora está super animada Então vamos para a nossa aula de hoje O que será que vamos ter hoje? Então, primeiramente Sejam muito bem-vindos Para a nossa aula aqui da TV Daqui a pouco vocês vão estar na aula lá na escola Então sejam muito bem-vindos Eu quero que vocês se sintam acolhidos e felizes E protegidos também E hoje vamos conversar Como é importante e divertido ir para a escola Vocês devem estar com aquele friozinho na barriga Sem saber o que vai acontecer Como vai ser Quem vai ser a professora Os novos amigos Então é normal essa ansiedade mesmo de início Mas vocês vão ver como que depois vai ser divertido E o quanto é importante estar na escola É na escola que aprendemos várias coisas Lembra o que a professora falou? Então é um ambiente de conhecimento Então vocês vão ver como que vai ser depois tranquilo Esse início com essa incerteza Com esse friozinho Esse medinho É normal Mas daqui a pouco vai desaparecer Então vamos conversar bastante sobre isso Dessa importância de vocês estarem lá na escola E também estarem aqui assistindo as nossas aulas Que é muito importante Então, para iniciarmos a nossa história A nossa aula Vamos, atenção que a história vai começar Vamos ter uma história Quem gosta de história? Além da professora ser professora da disciplina de história Lembra que eu comentei a aula anterior Que iríamos trabalhar a disciplina de história Histórias reais, de verdade Que realmente aconteceram Mas para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje Eu vou contar uma história Mas é uma história que não é real Aquela história dos livros que eu comentei Lembra? Então essa história se chama Bibi vai para a escola Do autor Alejandro Rosas Olhem aqui A capa que bonita Coleção Primeiras Decisões E da editora Cipione Olha só que bonita a capa desse livro Então a história que a professora Selma vai contar para vocês É uma história que não é verdade É a história daqui deste livro Baseada nessa história da Bibi Vai para a escola Observem bem essa capa Aqui é a Bibi Estão vendo? O que ela está segurando? Uma mochila Vocês não vão para a escola? Não vão para a mochila também? Não vão usar a mochila também? E olha o rostinho dela Será que ela está triste? Não, né? Ela está bem feliz Então será assim com vocês também Por isso que a professora trouxe essa história Para contar para vocês Então vamos lá iniciar a nossa história Que não é real Que é aqui do livro Da Bibi vai para a escola Bibi Amanhã é segunda-feira Você vai para a escola Ah, mãe Eu não quero ir para a escola Eu não gosto de ir para a escola Como não gosta, minha filha? Você nem sabe ainda como vai ser Vai ser muito legal Muito divertido Você vai aprender muitas coisas novas, minha filha Ai, eu não quero ir para a escola Ai Quando foi chegando a noite Tudo se arrumando ali Papai e mamãe prepararam Bastante coisa para poder ir para a escola Preparou mochila Preparou a garrafinha de água Que mais? Colocaram a máscara Tudo separadinho Álcool em gel Álcool em gel Tudo pronto para o grande dia Eu olhei para tudo aquilo Fiz que nem entendi nada Aí chegou o grande dia Segunda-feira Chegou o grande dia Papai e mamãe Se arrumaram Me arrumaram Pegaram minha mochila Viram se estava tudo certinho Porque a máscara e o álcool em gel não podiam Estar faltando Coisas muito importantes Colocaram tudo ali Me levaram para a escola E eu fui Com a cara brava Fui para a escola Quando eu cheguei na sala de aula Que eu vi aquelas crianças todas diferentes Porque eu não conhecia os novos amiguinhos Vi as crianças diferentes Vi a professora Vi aqueles brinquedos Todo um ambiente diferente Me deu medo E... Comecei a chorar E chorei E chorava E chorava E eu não conseguia parar de chorar E as crianças olharam para mim Ficaram assustadas E... E começaram a chorar também E choramos Choramos Eu não conseguia parar de chorar Nervosa Nervosa Aí a professora Olhava para nós E nervosa Não sabia o que fazer Começou a cantar Para poder ver se acalmava a gente E foi pior Aquela barulheira E chorou E a professora cantando E aquele barulho E aquele barulho Piorou a situação De repente Aquele silêncio Silêncio total na sala de aula Olhamos um para o rosto do outro e Começamos a dar risada Porque foi muito engraçado e muito divertido Depois eu fui me acalmando E os meus colegas também foram se acalmando E a professora foi ficando também mais tranquila Porque ela conseguiu ali Que aquele ambiente ficasse mais tranquilo E a professora convidou a gente Para poder a gente ir brincar de massinha Olha que bacana A massinha que vocês já conhecem Mas agora tudo diferente Nós fomos colocados tudo separadinho A professora me colocou ali num canto Meu outro amiguinho ali Tudo com distanciamento social Uma massinha para cada um dos alunos E ela falou para nós Que nós não podíamos compartilhar Por exemplo, se eu estava com a minha massinha amarela Eu não podia dar a minha amarela Para o meu amiguinho que estava com a vermelha e trocar Não podíamos fazer isso Então nós escolhemos antes Qual era a cor que nós queríamos E ficamos ali separadinho Brincando com a massinha Foi muito gostoso E ali eu já estava me sentindo bem Bem mais tranquila Bem gostoso Estava um ambiente gostoso Fiz várias coisas com a massinha Depois a professora falou assim Que nós íamos para o parque O parque de areia Para quem não gosta do parque de areia Eu adoro o parque de areia Fomos para o parque de areia Também da mesma forma Escolhemos qual brinquedo que nós queríamos Porque nós não podíamos compartilhar o brinquedo Porque estamos vivendo ainda o período da pandemia do coronavírus Lembra daquele biruzinho? Então ainda está por aí esse biruzinho Ele vai embora logo Mas ele ainda está por aí Então não podemos compartilhar os brinquedos Então escolhemos os nossos brinquedos Eu peguei a minha boneca Cada um pegou o que queria E fomos para o parque A professora também me colocou num canto Meu amiguinho no outro No outro Todos também com distanciamento social Eu fiz um castelo bem bonito E adivinha quem era a princesa do castelo? Eu Eu era a princesa do castelo Fizemos várias coisas ali na areia Brincamos bastante Foi muito gostoso Depois a hora se passou Que eu nem percebi E já estava na hora do lanche Fomos para o banheiro Fizemos a nossa higiene Porque estávamos todos suados Porque estávamos na areia Depois de fazer a higiene Aí fomos para o refeitório Foi o único momento Que nós podíamos tirar a máscara Porque é o momento Que nós vamos nos alimentar Então tiramos a máscara Para que a gente pudesse se alimentar E sabe o que tinha de lanche? Bolo de chocolate Ai, adoro bolo de chocolate Tinha bolo de chocolate Tinha suco Tinha frutas Tinha uma porção de alimentos Bem gostosos Nos alimentamos Depois voltamos Aí era o momento de trocar a máscara Fizemos a nossa higiene novamente Trocamos a máscara Colocamos aquela máscara Num outro saquinho Trocamos E voltamos Para fazer uma outra atividade Agora era a hora De a gente fazer a atividade Com tinta Tinha tanta tinta Tantas cores diferentes Que eu fiquei Meu Deus Qual tinta que eu vou escolher De tanta variedade de tintas Escolhi a amarela Gosto muito da cor amarela Peguei a amarela E nós fizemos várias atividades Com a tinta molhando O dedinho A mão E colocando ali no papel Foi muito bacana O quanto de coisas Que eu aprendi Que eu poderia fazer Ali com a tinta Fiquei muito feliz E ali a professora Começou a cantar Uma música E cantou outra música E várias brincadeiras O tempo passou Que eu nem percebi De repente aquele barulho Piii O que será que é isso? E aí a professora Não se preocupe, Bibi É o sinal avisando Que a aula terminou Está na hora de ir embora Ah, professora Já acabou Mas eu estava gostando tanto Eu posso voltar amanhã? Claro, Bibi Que pode voltar amanhã Amanhã E depois E depois E depois Eu fiquei super feliz Eu estava tão feliz Tão feliz Com aquele meu primeiro dia de aula Que foi muito gostoso Me encaminhei para a saída E estava lá Papai, mamãe Me esperando Fomos para casa Felizes E conversando Sobre tudo Que eu aprendi Durante o dia Foi muito bacana O meu primeiro dia Na escola Gostaram 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 Crianças Da história Da Bibi Gostaram? Bem bacana, né? Então a professora Trouxe essa história Da Bibi Para vocês Porque ela Tem muito a ver Com o primeiro dia De aula De vocês Então vamos lá Vamos para frente O que a professora Trouxe E a história Agora vamos lá Para a história Real Que a professora Falou Que é a disciplina De história A história real Que realmente Aconteceu O que está acontecendo Vamos sair um pouquinho Lá do livro Então a história Começa Como que a nossa História Começa De todos nós Lá no nascimento Não é verdade? É ali que Começa a ser Escrito As primeiras Linhas Da nossa História De vida Ali quando a gente Nasce Ali quando a gente É pequenininho Então ali tudo Começa a acontecer A partir Do nosso nascimento E ali tudo Aconteceram Várias coisas Ali enquanto Era bebê Tinha cólica Chupava chupeta Gostava de uma coisa Ou de outra São tudo Histórias Ali no período Que éramos Bebê Depois Passado Algum tempo Quem que se lembra Desta imagem Aqui que a professora Trouxe Lembra lá O infantil 4 De vocês Ou quem esteve No CBI Lá no infantil 3 Ou quem esteve Lá desde bebezinho Mas aqui a professora Trouxe uma imagem Que remete mais Ali ao infantil 4 Aquelas mesinhas Coloridas Redondas Ali a gente Trabalhando Todos vocês Trabalhando ali Em grupos Sentados um Do lado Do outro Tem saudades? Já faz parte Da história De vida De vocês Tudo isso Que vocês Viveram Lá naquele Período Ali Do infantil 4 Ficou lá Trouxe Histórias Que não se apagam Histórias De vida De vocês Depois A nossa Adaptação A nova Realidade Olha aqui No infantil 5 O ano passado Como que foi O infantil 5 De vocês? Olha a imagem Não foi assim? Foi um período Que estivemos Afastados Do ambiente Escolar Lá A escola A gente não pôde Estar Lá na escola Vocês tiveram Que estudar Em casa Ali no computador Na TV Conosco Com as professoras Aqui da TV Ali a mamãe Auxiliando Os materiais De vocês Todos ali Do lado Então foi Uma mudança Muito grande Na vida De todos nós E de vocês Enquanto pequenos Vocês estão Acostumados Com aquele ambiente Escolar Com a escola Com o convívio Com os amigos Professores E tudo aquilo De repente Essa mudança Muito grande Então foi Uma nova Realidade Então tudo isso Faz parte Da nossa História De vida Isso vai ficar Para sempre Vocês vão ficar Adolescentes Adultos Alguns vão lembrar Enquanto teve Essa fase Outros não vão lembrar Mas são histórias Da nossa vida Que aconteceu Porque foi uma coisa Tanto diferente Nunca imaginávamos Acontecer tudo isso Não é verdade? Então a gente Teve que se adaptar A esse momento Lá Do ano passado Que nós vivemos Estar estudando Somente De forma Remota Que nós não Estávamos Na escola Então crianças Agora vocês estão Chegando aonde? No ensino Fundamental Então o ensino Educação infantil Ficou lá atrás Não se apaga É uma história Real que ficou Vai ficar Para sempre Educação infantil Agora iniciamos Um outro ciclo Que é o ensino Fundamental Vejam aqui A imagem Que a professora Trouxe Vocês indo Para a escola Então também Ainda com Distanciamento Com máscara Indo para a escola Uma escola Que a estrutura Lá dentro Vai ser um pouco Diferente em algumas coisas Por exemplo Vocês vão observar Que dentro Lá dentro Da sala de aula As carteiras Não vai ser Aquela carteira Baixinha Redondinha Coloridinha Com certeza Vai ser aquela Vai ser aquela Maior Então vocês ainda São bem pequenininhos Os pezinhos De vocês Nem vai estar Alcançando ainda O chão Porque vocês São muito pequenos Mas as carteiras Individuais O que mais Que vai ter Diferente Vocês vão ver Diferente também O refeitório Que as carteiras As cadeiras Não são tão baixinhas O banheiro Vai ser tudo grande Porque vocês Hoje estão pequenininhos Mas vocês vão crescer Então vão chegar Lá no quinto ano E já vão estar Bem maiores Então é por isso Que toda a estrutura Dentro da escola Que vocês vão encontrar Vai ser Tudo um pouco maior Então algumas coisas Diferentes Com relação A tamanho Tem semês Que já tinham Biblioteca Outros não Então no fundamental Provavelmente vocês Vão ter uma biblioteca Em algumas escolas Então algumas coisas Que vão estar ali De acordo Com o ensino fundamental Que é uma nova Etapa da vida De vocês E nessa nova etapa Nesse novo ciclo Nós temos aí Os protocolos De segurança Durante a pandemia Do coronavírus Então são vários protocolos Que nós sabemos Que temos que seguir Vamos lá Para a primeira imagem Vocês preparados Para ir para a escola? Mochila Máscara Super importante Lembram da Bibi? Da história Que a professora Contou para vocês? Os pais dela Prepararam tudo Para a Bibi E a mochila E a mochila dela Lembra da capa Lá do livro Ela com a mochilinha? E ela teve que ir De máscara Lembra o início Da história? Não pode deixar De máscara Essencial Nesse período A máscara O álcool em gel Quando vocês chegarem Na escola Vai ter uma pessoa Ali para estar Higienizando as mãozinhas De vocês Também É algo Também importante E que não pode Faltar Outra coisa Que vai acontecer Vai ter uma pessoa Ali vendo a temperatura De vocês Medindo a temperatura De vocês Porque vocês Não podem estar Doentinhos Não podem estar Com febre Então a temperatura Tem que estar ok Porque se tiver Com a temperatura Mais alta Com início de febre Tem que voltar Para casa O papai e mamãe Vai ter que cuidar De vocês Então é algo Também bem importante Que vocês vão Estarem vendo Ali no início Logo ali na entrada Da escola De vocês Da escola nova De vocês Chegando na sala Ali com a professora Com os amigos As carteiras Não vão estar próximas Mas uma Do lado Da outra Uma atrás Da outra Uma do lado Bem certinho Da outra Então eu não vou Poder ficar Conversando Com o amiguinho Do lado Eu não vou Poder virar Para trás Nem para frente Que não vai ter Esse amigo Da frente Nem o de trás Vai ter um intervalo Como a professora Trouxe aqui Porque nós precisamos Desse distanciamento Social É importante É importante É importante A gente não vai poder Ficar juntinho Acho que vocês Já ouviram Falar bastante Sobre isso Que a gente Não vai poder Ficar abraçando Não vai poder Ficar beijando Não vamos poder Compartilhar materiais Assim como a história Da Bibi Lembra Lembra Essa situação Tá bom Não se preocupem Então distanciamento Se há o que mais Que eu trouxe aqui Ali a distância Como a professora Já falou Que não podemos Ficar tão próximos E a atividade Lá fora Da sala De aula Essa imagem Que a professora Trouxe É algo Que vai acontecer Bastante A professora Vai levar vocês Da sala De aula Vai levar vocês Pra fora Pra uma atividade Lá fora E vai ser assim Tudo com distanciamento Cada um Com seu objeto Vai ter as aulas De educação física Que com certeza Também vai ser Tudo com distanciamento Não vamos poder Tocar na mesma bola Que o outro amigo Tá usando E uma diversa Uma diversa Diversas coisas Que as professoras Vão estar explicando Aí pra vocês Tá bom? Agora venham aqui comigo Que a professora Trouxe alguns materiais Que eu quero Que vocês vejam Aqui Lembra que a professora Falou ali Tudo sobre o que Vai ter ali na escola A professora Trouxe alguns materiais Que vocês vão Ver lá Olha aqui A máscara Estão vendo aqui A máscara Então vocês vão Estar com essa máscara Vai Quando a máscara Sujar ali no período Ali do almoço Que vocês vão ter que tirar E vai ter que trocar Vocês vão pegar Essa máscara Sempre segurando Assim pela alça Professora da sala Vai explicar bem certinho E vai colocar Essa máscara Nenhum saquinho Olha Coloquei aqui Suja Porque vai ser um saquinho Separado Onde vocês vão colocar Aqui Tá? Num saquinho E vão receber Outra máscara E a outra máscara Tá no saquinho Novinho Ali ó Bem limpinho Vai vir no saquinho Vai estar no saquinho E vocês vão pegar A máscara limpa E vão trocar a máscara É muito importante Falando aqui De máscara Crianças Que não podemos Trocar de máscara Na escola Eu não posso pegar Minha máscara E emprestar pro outro Não pode trocar De máscara Não pode Outra coisa Que é muito importante Na hora que vocês Trocarem essa máscara E colocar lá No pacotinho E guardar na mochila Porque ela tá suja Vão trocar Essa máscara Ela vai pra casa A mamãe O papai O responsável Vai ter que Higienizar Lavar Ela bem Cuidar bem Direitinho Dessa máscara Porque ela fique Bem limpinha Higienizada Pra que vocês Possam estar usando Ela depois No outro dia Então Eu posso usar Essa máscara Lá na escola O dia inteiro Sem trocar Não pode Tem período Que a professora Vai orientar Da troca de máscara Eu posso pegar Essa máscara E jogar de qualquer lugar Deixar solta Jogada na sala Não pode Troquei a máscara Já coloco No pacotinho Lá da máscara suja Coloco lá E já coloco Na minha mochila Posso chegar em casa E continuar Com a máscara Que eu fui pra casa Ficar Brincar Ficar o dia inteiro Dormir com aquela máscara No outro dia Fica aquela máscara suja Não posso Eu tenho que chegar em casa Já tirar aquela máscara E lavar Bem limpinha E aí eu vou usar A minha máscara Que eu Em casa não precisa De máscara Mas se eu for sair Pra algum lugar Com o papai E com a mamãe Eu vou usar Aquela máscara Que eu já tenho em casa Que a mamãe comprou Sabe aquela máscara? Então aquela máscara Que você vai usar E essa daqui Você vai usar Somente na escola Sempre limpinha Não pode esquecer Não pode deixar jogado Tá bom? Compreenderam bem? Tá Então aqui Então aqui Então aqui temos a máscara A professora trouxe aqui Tá vendo aqui? Que vai ser O medidor De temperatura De vocês Que vocês Que vai ter uma pessoa Um funcionário Ali na entrada Da escola Pra medir A temperatura De vocês Aqui O álcool Que agora A gente vai Ter que andar Sempre com o álcool Na mochila de vocês Na escola Em cada ambiente Vocês vão ter ali O álcool Em gel Pra vocês estarem Higienizando as mãos Tem que estar sempre Lá lavando as mãozinhas E a professora Da sala de aula Vai estar orientando Quanto a isso Mas são tudo materiais Que vocês vão estar Encontrando lá Agora faz parte Da nossa nova realidade Aqui os materiais A professora Trouxe alguns materiais Tá? Que vocês vão estar Encontrando na escola Livro, caderno Lápis de cor A tinta São tudo objetos Pessoais Não pode compartilhar Tá bom? Fique É bem importante Aqui a professora Trouxe uma decoração Do ABC Que é a professora Que trabalha Com a professora Selma Que a professora Viviane Lembra que eu Apresentei pra vocês? Ela fez aqui Com muito capricho Pra poder Tá ficando bem bonita Aqui na nossa mesa Aqui a garrafinha Lembra da Bibi Que levou a garrafinha Dela de água? Então Aqui também Vocês vão ter a garrafinha Que é Individual Não pode compartilhar Eu não posso Pegar a minha garrafinha E emprestar pro amigo Porque a água dele Da garrafinha acabou Não posso Então isso aqui É só meu Tá bom? Nesse momento A gente não pode Estar compartilhando Objetos Tá bom? Então Como a professora Falou Voltem aqui Com a professora Falamos dos protocolos Mostramos Mostramos tudo ali Os materiais pra vocês E agora Tá chegando O finzinho Da nossa aula Ai Passou tão rápido Né? Também achei Mas estamos Terminando a nossa aula E como a professora Falou Lá no começo A nossa história Se inicia ali No nascimento Lembra? Então é como se fosse ali O caderno em branco E ali está sendo escrito As primeiras linhas A cada dia que se passa A cada momento Da nossa vida Foi escrito ali Um pedacinho Da nossa história Então aqui A professora Trouxe aqui O caderno O livro Que a sua vida É a história Que você escreve Todos os dias Então tudo que se passou Lá durante O período que você era bebê No infantil 4 No infantil 5 Agora o primeiro ano Fundamental São histórias Que ficam Que estão sendo escritas Ai vocês vão lá Pra escola Vai ser uma outra Mais um pouquinho Que a gente vai estar escrevendo E assim Continua a nossa história Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Bastante Das nossas aulas Vai ter atividade Não deixem de fazer As nossas atividades Que a gente vai estar Deixando pra vocês Tá bom? Papai e a mamãe Vai ser orientado Como tá Pegando essa atividade Pra vocês estarem fazendo A professora Lá da sala de aula Vai estar orientando Se vocês tiverem Alguma dúvida Mas tudo que vai estar Na atividade São tudo coisas Que a professora Selma Falou aqui pra vocês Tá bom? Então Não deixem de assistir A próxima aula É muito importante Assistir as nossas aulas Da TV E ir pra escola Não deixem Então crianças Até a próxima aula Um grande abraço Fiquem bem Um bom início ali De aula Com a professora Na escola Eu tenho certeza Que vocês vão amar Assim como a Bibi Amou estar lá na escola Vocês vão aprender Muitas coisas novas Fiquem bem Se cuidem Um grande beijo E tchau Vem aí Matemática Olá A professora Luzia Está novamente aqui Pra aprender E ensinar matemática Com você Juntos Nós vamos aprender Muitas coisas E todos os dias Nesses desafios Da matemática E que lembram-se Que nós estamos buscando Uma matemática encantadora Pra aqueles que ainda Não gostam de matemática E ela envolve Muitos desafios Toda aula É muito importante Estar prestando atenção E atentos Às perguntas Porque muitas respostas Que você vai dar aí Você está aprendendo Coisas novas E claro Que está concentrado Na aula Toda aula Nós temos Um objetivo A alcançar Tanto na escola Como aqui na TV Qual será o nosso Objetivo pra hoje Vamos ver Exercitar o raciocínio lógico Em diferentes situações desafiadoras Exercitar o raciocínio lógico Nós vamos precisar Estar atentos Raciocínio lógico É um pensamento Em que nós temos Que estar prestando atenção Observando os detalhes Pra gente poder resolver E encontrar a nossa solução Qual será o primeiro desafio Neste momento da aula Vamos ver Uma pegadinha do madruga Quem sabe resolver Será Eu acho que ele está esperando Alguém ajudar Nesta resposta Nesta solução Vamos ver lá Nossa Poucas pessoas conseguem Chegar na resposta Quem é Filho de seu pai Mas Não é Seu irmão Ou sua irmã E aí Conseguiu pensar Numa resposta Vamos ler novamente Juntos lá Esta pergunta Quem é Filho de seu pai Mas não é O seu irmão Ou sua irmã Você já sabe Ah Vamos ver Se a sua resposta Está correta Você Aí Vejam bem Quando nós prestamos Atenção Em todo O conteúdo Da nossa Pergunta A gente consegue Chegar na resposta Certa Se não era O meu irmão Ou a minha irmã Só poderia ser Eu mesmo Então você Que está aí Assistindo Vejam que os desafios Trazem pra gente Algumas dicas E alguns Vêm como Seu madruga Aqui Uma pegadinha Precisamos estar atentos Agora conseguimos Solucionar Vamos ver Uma próxima Um próximo desafio Um pato Bota um ovo Por dia Quantos ovos Teremos em 20 dias Uma pergunta E com números Aí Você conseguiu Pensar rápido Vamos ver lá Um pato Bota um ovo Por dia Quantos ovos Teremos em 20 dias Letra A 20 ovos Letra B Um ovo Letra C 10 ovos Letra D Nenhum ovo E aí Qual é a sua resposta? Pensando Analisando Todas as informações Você já tem uma resposta? Vamos ouvir Vamos ver se acertou A resposta correta É a letra D Nenhum Será que alguém aí Disse 20? Será que alguém Disse 1? Será que alguém Escolheu a opção 10? Por que a letra D? Porque pato Não bota Ovo Somente a pata Fêmea que bota ovos O pato Macho Não bota ovos Vejam como toda Informação É importante Antes de buscarmos A solução Será que alguém Estava fazendo conta Enquanto a professora Estava pensando Aqui na resposta? Hum Vamos melhorar A cada dia E vamos aprendendo Cada vez mais Desafios Levam A pensar A imaginar A procurar Soluções O próximo desafio Ele é um pouquinho maior É um desafio Das crianças E seus cães Temos algumas Crianças E temos alguns cães Aqui nós temos Uma Duas Três Quatro Cinco Crianças Se cada criança Tem um cão Só podemos ter Um Dois Três Quatro Cinco cães Também Aqui tem Bastante informações E nós precisamos Estar atentos Para ouvir Todas A professora Vai ler E você aí Vai acompanhar As informações O que conta Para nós Esse desafio Cinco amigos Foram passear Com seus cães Leia As dicas Abaixo Para descobrir O nome De cada criança E qual cão Lhe pertence Para eu saber Qual criança É dona De qual cão Eu preciso ler Todas as informações Temos uma Duas Três Quatro Cinco dicas E o que essas dicas Nos trazem Já sabemos Que uma criança Chama Patrícia E está de bermuda E o seu cão Tem uma orelha De cada cor Na dica Número dois Nós vamos descobrir Que outra criança Se chama Wagner E está de camisa Listrada E o seu cão É de cor amarela A dica três Traz que Beatriz A outra criança Adora morangos E o seu cão Usa coleira vermelha E tem manchas Na cor marrom A dica número quatro Diz que o Eduardo Está de capa E seu cão Tem as duas Orelhinhas pretas E a dica Número cinco Marcela A quinta Criança Usa Maria Chiquinha Nos cabelos E seu cão É muito amigo Das borboletas E aí É possível Resolver Esse desafio Sim Ele é possível Mas não lendo Todas as informações De uma vez só Por isso Vamos usar Um recurso Que nos ajuda A compreender Melhor este desafio A professora Trouxe aqui Pra gente Escrito o desafio Pra que a gente Possa acompanhar Novamente As dicas Aí nós tínhamos Uma Duas Três Quatro Cinco crianças Cinco amigos Cada um Com o seu cão Um Dois Três Quatro Cinco Por enquanto Nós não sabemos Qual dos cães Pertencem A cada criança Nós só temos As dicas Que nós lemos De uma vez Vamos então Tentar acompanhar Novamente Cada informação Pra descobrirmos Ao certo Quem é o dono De cada cachorrinho De cada cãozinho Que nós temos aqui Número um Patrícia Está de bermuda Então vamos ver lá Vamos achar o nome Da Patrícia Patrícia Está de bermuda E seu cão Tem uma orelha De cada cor Então de bermuda Observando As crianças Nós vamos Encontrar A que está De bermuda Opa Saia Calça Saia Bermuda Então uma menina De bermuda Patrícia Já sabemos Quem é a Patrícia Patrícia É dona Do cãozinho Que tem Uma orelha De cada cor Vamos ver Este cãozinho Nós sabemos Quais são as cores De suas orelhas Nós sabemos Que uma é preta Que está bem visível A outra Está escondida Pode ser Que seja De outra cor Estas duas São pretas Estas duas São marrom Aqui as duas São amarelas Opa Este tem uma preta E uma branca Então pode ser Este cãozinho Mas pode ser Este também Porque ele está Com a orelha Coberta Será que nós Conseguimos definir Qual é Então vamos Tentar Encontrar Mais informações Vou deixar eles Bem juntinhos Aqui para facilitar Para a gente Observar bem eles Vamos lá Número 2 Wagner A segunda Criança O segundo amigo Vamos colocar Do lado Da Patrícia Wagner Está de camisa Listrada E o seu cão É de cor amarela Então vamos lá Olhando as características Das roupas Que a dica É camisa listrada Achamos O menino Com a camisa listrada Que é o Wagner O que diz Que o seu cão É da cor amarela Então já eliminamos Esse Já eliminamos Esse Mas esses dois São Amarelos O problema É que um tem Manchas Marrom E o outro Não Mas poderia ser Porque não foi detalhado Qual dos dois cães Poderiam ser o dele Não está bem claro Então não vamos conseguir Colocar o cãozinho ainda Mas vamos para a terceira dica Quem sabe ela nos ajude Beatriz Adora morangos E o seu cão Usa coleira vermelha E tem manchas Na cor marrom Então vamos lá Beatriz Beatriz Adora morangos Adora morangos Então eu volto Nas crianças Que eu ainda não Nominei E vou ver Aqui adora morangos Se ela adora morangos Provavelmente A menina Que está com a roupa Com morangos Deve adorar morangos Então vamos colocar lá Beatriz Com a roupa de morangos E o seu cão Usa coleira vermelha E tem manchas Na cor marrom Então qual dos cães Tem coleira vermelha E manchas na cor marrom Este não é Não é Aqui nós já vimos Também vermelha Mas não é o cão Com manchas marrom Então nós temos aqui O cão com a coleira vermelha E manchas marrom Então já conseguimos definir Quem é o cão da Beatriz Isso já ajuda A gente a pensar no cão Que nós não Não estávamos em dúvida Mas nós voltamos nele Quarta dica Eduardo está de capa Então vamos pôr o nome Do Eduardo Eduardo está de capa E seu cão Tem duas orelhas Orelhinhas pretas Então vamos lá Capa Característica Eduardo está de capa E o seu cão Tem as duas orelhinhas pretas Então vamos lá Esse nós não sabemos Se tem a orelhinha preta As duas pretas Esse tem Pode ser uma dúvida aqui Vamos ver a quinta Para nos ajudar Marcela Vamos pôr o nome da Marcela Marcela usa Maria Chiquinha Então está aqui Realmente Marcela usa Maria Chiquinha Correto Nos seus cabelos E o seu cão É muito amigo Das borboletas Então uma característica Qual dos cães aqui Tem essa característica De gostar de borboletas Como este cão Está com a borboleta Já pousada No seu focinho Provavelmente deve ser ele Que gosta bastante De borboletas Então é o cão Da Marcela Vamos ver se as nossas dúvidas Que ficaram para trás Foram esclarecidas Patrícia Está de bermuda E o seu cão Tem duas orelhinhas pretas Então ficou claro Que este cão Pertence ao Eduardo Para resolvermos Este desafio Foi necessário Nós lermos A primeira vez Todas as informações Depois nós pegamos As informações Uma a uma E fomos construindo Para poder chegar Na resposta E ainda tivemos Que retornar Lendo novamente Para definir as dúvidas Que a gente ficou É assim que nós conseguimos Encontrar as soluções Nos desafios Nos concentrando E pensando Em todas as informações E buscando Um recurso Para que a gente Possa Organizar De maneira A encontrar A solução Que a gente precisa Certo crianças? Então podemos Encontrar outra resposta Para um outro desafio Já que agora Nós estamos Pensando E concentrados Neste propósito Vamos lá? Vamos lá Desafio das crianças Brincando de roda Novamente nós vamos Ter um desafio Com várias dicas E uma situação Vamos ver a situação proposta Vamos ler os desafios E vamos ver se no primeiro momento Nós conseguimos ter alguma solução Ou se nós temos que buscar Esta solução Organizando as informações Novamente Vamos ver lá? Seis crianças Brincam de roda No pátio da escola Tente descobrir O nome de cada uma De acordo com as informações Abaixo Então nós temos Algumas dicas Uma Duas Três Quatro Cinco dicas Novamente Para encontrarmos a solução Para essa situação Que está proposta Para nós Número 1 Amanda Está de costas E entre Gabriela E Felipe Já sabemos o nome De algumas crianças Segunda dica Melissa Está à esquerda De Gabriela Então já sabemos Que Melissa Está à esquerda De Gabriela Conhecemos mais O nome das crianças Envolvidas Neste desafio Dica Dica 3 Fábio Não está Perto de Amanda Uma informação Dica número 4 Fábio Não nasceu No Brasil Então eu vou Olhando Na imagem Que eu tenho E vou prestando Atenção No que eu estou Ouvindo Dica número 5 Felipe Está à esquerda De Mariana Então nós temos aqui Cinco dicas Para um novo desafio Então vocês que estão Em casa Vão ajudando a professora A descobrir as soluções Para esses desafios A professora vai organizar aqui Novamente Algumas informações E você vai me ajudar A voltar Nas dicas Para encontrarmos A solução Muito bem Vamos lá Qual é o nosso desafio Agora Nós tínhamos Uma Imagem Esta imagem Que nós tínhamos lá Nós vamos trazer ela aqui Para ficar mais fácil Para encontrarmos A solução Vamos também trazer A informação Escrita Para a gente acompanhar O passo a passo Para nós voltarmos E não perder Nenhuma informação Vamos lá Você me ajuda Em casa E nós vamos Construir A solução Deste desafio Vamos lá Sabemos que Seis crianças Estão brincando Essa situação Pode ser uma brincadeira Na escola Certamente Não é no momento Em que nós estamos Vivendo agora Da pandemia Porque aqui Eles estão próximos Estão pegando nas mãos E eles estão brincando Juntos Isso significa Que logo logo Assim que todos Estejamos vacinados Nós podemos voltar A ter uma situação Assim Isso vai ser bem bacana Brincar juntos Novamente Essa volta Às aulas Vai precisar De alguns cuidados Então talvez Neste nosso Talvez não Neste nosso Reencontro agora Não vamos poder Brincar desta forma Mas logo logo Nós vamos conseguir Vamos tentar lá As informações Para ver se nós Encontramos as dicas Primeira informação Amanda Está de costas E entre Gabriela E Felipe Então vamos lá Na imagem Junto com a professora Somente uma Das meninas Está de costas Porque nós não Conseguimos ver O rosto dela Os outros Ou é o perfil Ou estão de frente Então certamente A Amanda É a menina Que está De costas Nesta situação Então está aqui A Amanda O que mais Nós sabemos Que ela está Entre o Felipe E a Gabriela Então vamos ver Quem está Pegando na mão Da Amanda O Felipe Então nós já descobrimos Que o Felipe Está aqui E A Gabriela Gabriela está Do lado da Amanda Então já temos aqui O nome de três crianças Como elas eram Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Então ainda Nós precisamos Descobrir o nome Dessas três crianças Que estão brincando Vamos lá Segunda dica Melissa está À esquerda Da Gabriela Então a Gabriela Está aqui Quem está À esquerda Dela Melissa Melissa está À esquerda De Gabriela Então já descobrimos Então já descobrimos Mais uma das crianças Terceira dica Terceira dica Fábio Não está Perto de Amanda Então como quem estava Perto de Amanda Era Felipe E Gabriela O Fábio certamente Está Mais longe Então aqui Pode ser Que seja O Fábio A quarta dica Confirma isso Porque diz que Fábio Não nasceu No Brasil E pelas características Do Fábio Nós percebemos Que realmente Ele tem Outra descendência Que não é a brasileira E aí nós já chegamos Em cinco crianças Que estão brincando E ainda falta O nome de uma Que a quinta dica Traz para a gente Felipe está À esquerda De Mariana Então Vamos lá Felipe está À esquerda De Mariana Então nós chegamos Aonde? Na Mariana A nossa Outra criança Que está brincando Entre os seis amigos E vamos torcer Para que essa Situação Volte Nas nossas Escolas E na nossa Convivência Diária De brincarmos Juntos Com os nossos Colegas Certo crianças? Então vamos ver lá Se nós fizemos Alguns desafios Se nós tivemos Aí uma proposta De raciocínio lógico Será que nós Conseguimos aprender Durante esta aula O que? Vamos ver lá? Vamos junto Com a professora Hoje aprendemos Hum Com os desafios As crianças Brincando De roda Que foi o último Que nós realizamos Agora As crianças E os seus cães Que foram aqueles Que nós estávamos Encontrando Os donos O pato Que não bota ovos Ah Daqui pra frente Não vai ter mais Ninguém Dizendo que o pato Bota ovos Porque nós já sabemos Que quem bota os ovos São a pata E também nós conseguimos Com a pegadinha Do céu madruga Descobrir Outra Outra informação Aí Que nós A resposta Era você Que está aí E você está mostrando Que está bem atento Em tudo Que está acontecendo E aprendendo Muito Nas aulas Não só da TV Como na escola Também E aprendendo junto Com os que estão Próximos a você Todos esses desafios Nos ajudaram A desenvolver O nosso raciocínio lógico Como consequência Ou Uma coisa muito boa Nós Portanto Nós Pensamos Muito Durante esta aula E pensando Muito Durante esta aula Nós vimos Que É preciso Estar atento Em cada colocação E que nem Sempre A primeira informação É aquela Que me dá A resposta Então Aqueles que são Muito Rapidinhos Tem que aprender A pensar Um pouquinho Mais Antes de Responder A sua Pergunta E isso Ajuda Bastante Em todas As disciplinas Em todas As áreas Em tudo Que nós Estamos Aprendendo É com calma Que nós Vamos colocando As coisas Em ordem E descobrindo Coisas novas E se nós Estamos buscando E descobrindo Coisas novas Será que Nós conseguimos Alcançar Aquele objetivo Do começo Da nossa aula Vamos ver lá O nosso objetivo Do início Da aula Quando nós Começamos Ele trouxe Para nós Exercitar O raciocínio Lógico Em diferentes Situações Desafiadoras Nós tivemos Nós tivemos Situações Desafiadoras Diferentes Nesta aula Sim Por que? Porque nós Começamos pensando Em situações Aqui na tela Com o seu Madruga Nós começamos Pensando No pato E depois Nós fomos lá Para a bancada Por que nós Fomos para a bancada Com os nossos Materiais Para descobrir A solução Daqueles desafios Porque eles Tinham Uma proposta Maior Eles Envolviam Muitas Dicas Eles Traziam Para a gente Muitas Informações E que Num primeiro Momento Nem sempre A gente consegue Guardar Tudo na nossa Cabeça Olhando só Para a imagem Que nós Temos É preciso Estar descobrindo Passo a passo Para chegar Na resposta E na solução E isso É muito Importante Tem alguns Momentos Da aula Que nós Vamos precisar Estar mais Em silêncio Prestando Atenção Assim Nós não Atrapalhamos O outro E também Conseguimos Aprender Muitas Coisas Lanço Para vocês Também Um desafio Como tarefa E aí Este desafio Que vem Para nós Na nossa Tarefa Que nós Vamos realizar Lá na nossa Casa E isso É muito Importante Porque a tarefa A gente faz Em casa Junto com o pai Com a mãe Às vezes com a avó Com o vô Às vezes o irmão E essa pessoa Que está lá Está para nos Ajudar Então não podemos Fazer manha Lembram da história Do gato xadrez? Sem manha Sem ficar Reclamando Sem ser preguiçoso Com muito capricho Nós aqui Gostamos de receber As tarefas De vocês Caprichadas E a professora Na escola Também Porque quando a gente Olha um desenho Ou uma pintura Ou uma atividade Muito bem feita A gente sabe Que você colocou Muito carinho No que você fez Vamos ver lá Nosso desafio É um pouquinho Diferente dos desafios Que a gente realizou Aqui na nossa aula Por que ele é diferente? Para você observar E pensar O seu raciocínio lógico Tem que estar aí Desenvolvendo Então é muito importante Esse raciocínio lógico Para você encontrar A solução Em outros desafios Qual é o desafio Que vem para a nossa tarefa Então? É o desafio Para você encontrar Diferenças Entre dois desenhos Você vai receber Dois desenhos Os dois desenhos Quando eu olho No primeiro momento Eles são muito parecidos São muito semelhantes Mas eles não são Totalmente iguais Existem algumas diferenças Nele Então você vai observar Primeiro O desenho Olhar todos os detalhes Que tem nele Depois você vai para o segundo desenho E vai vendo quais são Quais são as diferenças Que você consegue encontrar Se você encontrar Uma diferença Ótimo Você já conseguiu observar Se você encontrar duas Melhor ainda Porque você está mais atento E se você se esforçar Um pouquinho mais Você vai encontrar Outras diferenças Nesses desenhos E é dessa forma Que você vai vendo Quanto você está aprendendo E quanto você está se dedicando Em cada uma das suas tarefas Conto com vocês E estarei aqui Na próxima aula de matemática Até lá Meu nome é Ana E estudo na escola Aldo do Santos Sabonato Não, não é difícil estudar De máscara E sei que as outras crianças Também vão conseguir Então, crianças agora Tem que lavar as mãos Também por causa Que está muito diferente Se eu lavar as mãos Com água, sabão Passar álcool Com gel Também tem que se cuidar O distanciamento social E o comprimento É muito diferente Obrigado Com água, sabão Fim Amém Tchau E sensibilização